Olá estudantes do oitavo ano, nesse vídeo vamos falar sobre a era napoleônica. Vamos ver como Napoleão Bonaparte de um general vai se transformar num grande imperador até a sua queda, a queda do seu poder. Eu sou a professora Bárbara Furquim e nós vamos então aprender nesse vídeo sobre a era napoleônica. Vamos lá? Bom, como tudo começa, a gente vai ter o chamado golpe do 18 Brumário. 18 Brumário era uma data referente ao calendário revolucionário da Revolução Francesa. O Napoleão, ele era um general naquele período, estava fazendo várias, tendo várias conquistas, era uma figura que chamava bastante a atenção de toda a população francesa, dos políticos, dos militares e a gente vai ver que nesse momento está ocorrendo uma grande crise econômica e política dentro da França com o governo dos girondinos que estavam no poder. O Napoleão Bonaparte então com o apoio de militares, da burguesia e também com o apoio da imprensa e de vários setores da sociedade francesa, ele vai tomar o poder da França e vai instituir um novo governo francês que é chamado de consulado. O consulado ele vai ser um governo dividido entre três poderes, mas estando dividido nesses três poderes ele vai se tornar o consul vitalício, ou seja, o cara que vai deter o maior poder. O que ele vai fazer? Ele vai manter a república, ele vai controlar a imprensa para fazer uma autopropaganda, inclusive para ele, ele vai ampliar o sistema educacional, vai levar cultura para várias pessoas, ele também vai fazer o famoso código civil, também conhecido como código civil napoleônico. Com isso Napoleão vai ganhar um grande destaque maior, fazendo, então alcançando seu poder, tanto para a maioria da população quanto para a burguesia, principalmente pelo ato dele trazer o processo de industrialização para a França. Em 1804 ele vai se autocoroar, vai ocorrer a autocoroação de Napoleão. Mas como assim? O que está acontecendo? Napoleão ele faz um plebiscito, onde ele pergunta para a população se eles desejavam que ele fosse um imperador da França. A população diz, claro né? Olha, ele só está trazendo coisas legais aqui, benefícios para a gente. Em 1804 ele realmente se autocoroa, porque ele pega a coroa das mãos do Papa e ele diz, olha, eu quero simbolizar com esse ato de autocoroação que nem nobreza e nem o clero, a igreja católica, vai deter o meu poder. Nesse momento, então, nós temos o império de Napoleão que ele vai começar a fazer uma grande expansão militar. Ele vai, então, dentro desse projeto de expansão militar, ele vai fazer a proibição do comércio de produtos ingleses através do bloqueio continental. Ele queria se tornar, fazer com que a França se tornasse a grande potência econômica do mundo e a Inglaterra estava no meio do caminho. Napoleão ele vai invadir Portugal, porque Portugal vai descumprir esse bloqueio continental, que era a grande proibição de comércio e de venda de produtos ingleses. Com a invasão a Portugal em 1808, a família real portuguesa vai vir para o Brasil com a vinda da família real portuguesa para o Brasil. A gente vai ter aí várias transformações na história do nosso país. Vão existir várias críticas dentro da França como uma das reações ao militarismo do Napoleão Bonaparte, porque o Napoleão Bonaparte vai começar a invadir muitos locais e ser bastante violento. Em 1812, ele é derrotado para o chamado General Inverno, é derrotado na Rússia. E ele volta, então, em mil, ele vai voltar e no ano de 1814, ele vai ser preso e destituído do seu poder na Ilha de Elba, onde vai ser restaurada a monarquia. Em 1815, Napoleão vai fugir da prisão na Ilha de Elba e vai voltar ao poder chamado Governo dos Cem Dias. Logo após, em 1815 ainda, ele vai ser preso e em 1821, ele vai ser preso na Ilha de Santa Helena. As grandes potências europeias vão se juntar no Congresso de Viena e vão restaurar a monarquia. Nesse vídeo, nós falamos sobre a Era Napoleônica. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!